e aí galera do youtube tudo certinho então vou ensinar vocês aí como configurar o modem ziccel da oi esse aqui tá gente ziccel da oi eu vou ensinar vocês aí como configurar para que as pessoas não usem esse aplicativo aí que rouba wi-fi tá então eu fiz até um teste aqui usando o wps connect que está no canto superior da minha tela a direita fiz um teste tudo mais mas eu não tive resultado a internet não pegou eu não consegui recar minha própria internet eu fiz um teste para tentar que eu não consegui acredito que deve deve ser um celular roteado que deve funcionar não sei então essa aqui é o meu wi-fi eu tentei hackear aqui e tudo mais aí assim você clica lá pá entendeu e clique em copiar o meu funcionou porque eu já estava com acesso à minha rede tá gente mas para outros aí que não têm acesso à rede é talvez eu acho que o aparelho tem que ser roteado olha o que acontece estou aqui para ensinar vocês aí a deter esses canalhas aí que roubam wi-fi então vamos lá primeiro gente antes de entrar no navegador para fazer a configuração do modem ziccel da oi você vai ter que ter essa senha aqui que provavelmente vai precisar configuração de acesso usuário admin e a senha essa embaixo tá então vamos lá você vai aqui na navegador digita 192.168.1.1 então é isso aí eu diria isso é um endereço básico aí que é diversos aparelhos aí eu utilizo aqui ó aperta enter vai entrar na configuração do ziccel aí você vem aqui ó no interface clica interface clica em wireless lembrando que estou configurando pelo meu celular tá gente mas pelo computador notebook é tudo parecido vai no navegador digita o código o endereço ip 192.168.1.1 como você tá vendo logo lá em cima você vai acessar vai pedir a senha que é daquela que está embaixo da parede aí tu vai aqui depois do interface wireless aí tu desce aqui ó você vai mexer nessa partezinha aqui deixa eu dar um zoom bem bacana aqui então usar da ps você bota não vai dar uma piscadinha tu bota não para melhorar aí a segurança você vem aqui em cima aqui ó no modo sem fio clica logo na última vai dar outra piscada tu vem aqui também no tipo de autenticação tu bota na última também criptografia logo em cima da senha do seu wi-fi aí tu bota lá na última então é isso aí gente aí vocês vem aqui em baixo salva ok vai dar uma quedinha aí mas é assim mesmo depois disso você vem aqui para dar uma confirmada confirma lá no endereço ip entra de novo vai novamente lá interface wireless e vai em baixo ver se tá salvo lá a configuração tá vendo aí que tá tava no sim agora tá no não e tudo mais é isso aí galera então é isso aí é para ter certeza que tá com segurança tu pode até acessar um aplicativo desses canais aí ó WPS aí o conecte você acessa aqui para ver se tá com segurança tu vê aqui ó se notar tava verdinho meu nome nomezinho aqui do meu wi-fi agora tá rosa significa que não dá tá impossibilitado de acessar o WPS tá vendo não dá mais então é isso aí galera agora está seguro se gostou deixa um joinha aí tá e é isso aí galera lembrando que é para o modem roteador da marca Zyxcel da Oi então é isso aí galera até a próxima tchau Tchau Tchau